Fica bravo quando alguém copia o conteúdo. Ah, quem não dá IB para Vitor Fernando. Cara, você sabe que não, assim? Não? Não, de verdade não, assim. Eu acho que no início... Então, exato. Primeiro eu penso, o que é copiar pra mim, né? Eu acho que quando... É uma coisa muito igual, assim, tipo, absurdamente igual. O meu, tipo, o meu conteúdo, ele... Tipo, tem os filtros já, então, tipo, já... Ela é meio diferente, assim, nesse sentido. Então, a não ser que a pessoa faça, tipo, tudo igual, assim, as falas. Aí eu considero, se não, não. Porque eu acho que o TikTok é assim também, um pouco. As pessoas se inspiram bastante umas nas outras. Os memes são assim, eles vão, tipo, sendo reciclados e tudo mais. As danças, né? Tudo vai sendo reciclado, então... E eu acho que quando uma pessoa rita com o conteúdo... Não tô falando que eu acho legal copiar. Não acho que esse é o caminho. Não é o caminho legal. Se inspirar é uma coisa, né? Se inspirar é uma coisa. Você pegar algo e reproduzir 100% igual e... É, mas sabe quando eu considero ruim? Tipo assim, ser um criador pequeno, menor, assim, eu não me incomodo. Eu acho que quando... Agora, quando você é um criador menor e tá almejando crescer, e um criador maior vem e começa a pegar suas ideias, tipo, fazendo igual isso de copiar mesmo, né? Que é diferente de se inspirar. É frustrante, é frustrante. Aí é ruim. Agora, eu acho que, tipo, como eu tô crescendo nas redes e tudo mais, então se eu ver, a não ser que seja uma pessoa muito... Mas acho que não me incomodaria, assim, não. Mesmo, porque só se fosse igual, acho que ninguém faz, né? Mas quando você tava começando, teve alguém que copiou ali no início, aí você falou, opa... Teve. Quando você era o menor. Quando você era o menor. Teve. Aí eu ficava meio assim, mas também eu não ia... Falava nada, gente. Mas tem gente que vai pedir e não tá também errado. Às vezes a pessoa acha que tá... É que também você vai ficar focado no problema, você também não vai crescer. Se você desfocou do problema e falou, vou produzir ainda mais. O cara faz três vídeos por dia, superou até quem copiava ele e pronto. E aquilo, a gente sabe que também, quando a gente faz algo que tá em destaque, assim, e a gente vê pessoas maiores fazendo, é porque deu certo, né? Eu acho que... Isso, é. E o que eu ia falar também, mesmo uma pessoa até copiando igual, nunca vai ser igual. Cada pessoa tem seu brilho, tem seu negócio. Então eu acho que isso cria uma individualidade pra cada conteúdo. Por mais que falem, copiou, copiou, copiou. Tipo, realmente, às vezes a gente consegue ver que é uma cópia e que não é legal. Não é o caminho ideal você ser um criador e só ficar copiando, né? Total. Mas eu acho que tem essas linhas. Não sei, não existe uma... Você sentiu que o TikTok, ele trouxe muito também um lance de que tem ali as danças, as dublagens e tudo mais. E aí, os fãs mesmo, os próprios consumidores, eles querem ver, às vezes, um famoso fazendo uma trend. Tipo, ah, tem a trend que uma pessoa fez, mas a pessoa fala assim, nossa, eu quero muito que a Maisa faça isso. E o TikTok possibilita isso, sem você falar, ah, Maisa foi lá e copiou. Ela vai lá, pega o áudio e faz. E aí, o dela viraliza e quem criou, não. Só que é muito louco isso. É, é. O Instagram não tinha isso. O TikTok possibilitou isso, né? O criador do áudio, o criador do vídeo mais viral. Às vezes, o dono do áudio não é o vídeo que bombou. Esse que é o lance. Exato. Não, e às vezes você afigura também, isso, o dono do áudio não é o que bombou. Né? Às vezes o áudio do cara tem um milhão de áudios e o cara, puta, tem cem mil seguidores. E o vídeo é tipo um vídeo pequeno e alguém famoso ou uma pessoa que teve uma ideia engraçada também. Aquele áudio mesmo do Matheus Borges, amigo do Rangel, pô, ele criou, levanta a mão, quem não lavou a louça? É dele. Ah, todo mundo faz. Todo mundo fez. Aí eu falei, foi o Matheus que criou e, porra, eu tava vendo, sei lá, Angélica Fazenda. É aquele assim, é tan, tan, tan. Levanta a mão quem vai lavar a louça hoje. Aí eu, caraca, olha que brisa. É o criador do áudio, mas tem vídeos que bombaram mais que o criador do áudio. É, meio que parece que é uma plataforma pra lançar trends, pra inspirar as outras pessoas a fazerem também. Total, total. Por isso que eu falei, que às vezes eu não me incomodo tanto, porque eu, como eu vim do TikTok, né, desde o início, assim, de criação de conteúdo na internet, eu aprendi meio assim, tipo, meio, eu vi dessa forma, do tipo, você tá criando um conteúdo ali pras pessoas se inspirarem, você sabe o que as pessoas vão querer fazer, vão querer dublar o seu áudio, vão querer... Total, total. Total, total.